Seu nome? Rogério. E o seu? Eliane. O que vocês venceram? Então, muitas brigas no casamento, nervosismo. Eu era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa muito agressiva, devido a ele ter vício de álcool, usava drogas. Então, quando ele chegava em casa, havia muitas brigas, agressões. Ele me humilhava muito. A gente brigava muito. Era praticamente todos os dias as brigas. Você era viciado a que ponto? A ponto de esquecer de mulher, dos filhos, de deixar faltar as coisas dentro de casa para sustentar o vício. Tua verdadeira esposa, então, era o álcool, era o vício das drogas? Sim, senhor. Era o álcool e a cocaína. Você era mais fiel ao álcool e à cocaína do que a ela? Sim, senhor. Não podia faltar. Não podia faltar. E eram muitas brigas? Muitas brigas. Ela não podia nem sequer pensar em falar que era o motivo de eu querer agredi-la, querer quebrar tudo dentro de casa. Qual foi o limite? Então, foi quando eu decidi me separar dele, porque eu não aguentava mais a situação, até porque já era um mal hereditário. Por quê? Porque a minha mãe já tinha passado por isso. O meu pai era alcoólatra, ela tinha agressões físicas, e eu estava passando a mesma coisa no meu casamento. Era a mesma história, só que com personagens diferentes. Isso mesmo. Eu estava passando pior ainda. Por quê? Porque o meu marido estava envolvido com drogas. Ali foi o fundo de poça, onde eu queria me separar, não aguentava mais. Até teve situações de falar assim, meu Deus, que ele morra, que ele nem apareça em casa, desejar que ele morresse. Como é que você fez para resolver isso? Foi onde eu vim à igreja, através dos ensinamentos, das palestras. Foi onde eu vi que o problema não estava só nele, mas também estava em mim, que eu precisava de ajuda. Foi onde eu comecei a fazer tudo o que era ensinado e a praticar. Foi onde ele viu a minha transformação. O que você notou que mudou nela? Já não brigava mais. Quanto mais parece que eu fazia para provocar, de proposta mesmo, mas ela não brigava, me tratava com carinho, me servia na mesa, tratava bem dos meus filhos, não era mais aquela mulher nervosa. Foi onde me despertou. Eu falei, não, espera aí, se mudou para ela, vai mudar para mim também. Começou a vir com ela? Comecei a vir com ela. E hoje, como é que é a vida de vocês? Hoje está tudo transformado. É um marido presente, me dá flores, sem ser em datas especiais, coisa que não fazia antes, hoje a gente tem diálogo, hoje a gente quer ficar sempre junto, sempre estar ligando durante o dia para saber como o outro está. E sempre é isso. Hoje é um cuidado. É um cuidado. Eu cuido dela de uma maneira que... Aproveitar todos aqueles anos perdidos, hoje, eu abri os olhos, aprendendo, como ela falou. E a gente, cada dia, é uma renovação, uma expectativa diferente. Quer dizer, todos os dias eu procuro conquistá-la. Todos os dias. Que Deus abençoe você.